Se você não tá conseguindo, né, responder um comentário nos seus vídeos do YouTube com vídeos curtos assim, galera, ó Tá vendo? Eu vou botar pausa aqui, né, pra não atrapalhar Eu vou explicar pra você porque você não tá conseguindo responder É muito simples, galera, ó Você tá na parte inicial do seu aplicativo do YouTube Você pode clicar aqui em cima em notificações E em notificações, né, você vai receber, vai ver aqui alguém que comentou, por exemplo Ju respondeu Esse vídeo aqui, ó, teve uma pessoa que respondeu Muito obrigado E a pergunta dela aqui, né O meu não apareceu a foto desejada Será que é porque faz tempo que eu apaguei? Aí eu poderia responder ela aqui com o vídeo Quando eu clico aqui, ó, para responder O que é que acontece? Só aparece pra adicionar uma resposta Então a opção não é aqui Você tá errando por isso E sem contar que você também tem que atualizar o seu aplicativo do YouTube Pra ter essa opção disponibilizada, beleza? E aí, em vez de você clicar aqui no ícone da mensagem Você vai abrir o vídeo Clica aqui no vídeo, ó Depois de abrir o vídeo, você vai clicar em comentários Vai mudar aqui para mais recente, né? E tá aqui, ó Ju, o meu não apareceu a foto Agora sim, eu vou clicar aqui, ó E em vez de adicionar uma resposta aqui nessa barra Pessoal, eu vou clicar ao lado, né? No íconezinho do vídeos curtos Eu vou continuar aqui com o áudio, pessoal O que deu problema, né? Você pode estar respondendo com vídeos aqui já editados Você vai na galeria, clica aqui embaixo nessa fotinha Você seleciona aqui da sua galeria o vídeo curto E você também pode estar alterando o tempo De 15 para 60 ali em cima, né? Clica aqui nesse íconezinho ali Muda para 60 Também pode mudar a câmera de frontal para a traseira, né? Clicando nesse íconezinho aqui E as outras coisas aí, pessoal Se você tiver dúvida, eu vou deixar na descrição, beleza? Um vídeo mais completo Outra opção é você usar o seu YouTube Studio Vou mostrar como é que faz Você está vendo também no seu aplicativo YouTube Studio Aqui temos a opção aqui embaixo de comentários, galera Temos aqui em cima também o filtro não respondido Eu clico, altero para já respondi Dessa moça mesmo, Ju, agora aqui o meu não aparece Aí eu posso clicar não na mensagemzinha aqui Que vai dar erro Se eu clicar aqui não dá nada Eu vou clicar novamente no vídeo aqui em cima Agora eu venho aqui na parte de cima Clico para abrir no YouTube E pronto, galera Está aqui de novo eu clico E siga o passo a passo aí Para você fazer o seu vídeo Responder no comentário de inscrito no YouTube Se eu te ajudei, deixa o like E se inscreve no canal Para fortalecer DPC Tutorials, pai E se inscreve no canal 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 Obrigado.